Paz, tudo tranquilo? Gente, olha o Ferreirinho aqui mais uma vez, tá bom? Pessoal, passando aqui rapidinho, tá? Só pra lembrar a cada um de vocês que daqui a pouquinho a gente vai estar realizando o nosso sorteio, tá bom? Pra ver quem que vai ganhar o jantar pra duas pessoas, ok? Sucesso aí, boa sorte pro vencedor.